Da minha janela vejo olhos verdes. Olhos verdes, vila antiga desde 1514, não está perdida. D. Manuel I lhe atribui o foral, estas terras muito importantes de Portugal. Nela, antigüedades podemos observar, além da do Poço Mourisco, com inteligência de cifrar, o plurim e vários monumentos visitar. Nas igrejas, reflete-lhe a razão. Situada à beirinha do rio Tejo, que com a sua ajuda muito moeu um moinho de maré. Em tempos, foi pólo industrial e ainda há uma fábrica de café. Em junho, a feira medieval podemos explorar, para outros tempos recordar. E em junho, Nossa Senhora das Anjos homenagear. No Parque das Salinas, podemos brincar e no Tejo Flamengo já observar. A biblioteca podemos sempre recorrer, para o passado não esquecer e outras coisas aprender.